FUTBALL TEAM FUTBALL MANAGER 2022 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 do jogo, né, na tela inicial tá aqui a versão 1.0.4, né a versão aí do Soccer Manager 2023 vamos aqui apertar em nova carreira tá aí, ó Europa, América e Ásia e Austrália, tá galera, liberaram aqui, ó, na versão 1.03 só tinha a Europa liberado, tá galera, agora já tá liberado tanto a América como Ásia e Austrália, vamos tá aqui selecionando, é, o Brasil e vamos tá dando uma olhada aí nos elencos como a gente já pode ver aqui, ó é o atualizaram aqui a Série A, né, como vocês podem ver aí, atualizaram direitinho a Série A todos os clubes estão disputando a Série A no momento, né e a Série B também foi atualizada né, com o Bahia, alguns outros clubes aí, né, como vocês podem tá vendo é aí, ó, Tom Bense, o Vasco Cruzeiro, o Grêmio também beleza, vamos lá, vamos tomar controle aqui de algum, de algum clube eu vou escolher o Santos, tá vou esconder de ninguém que eu sou Santista beleza, vamos tá escolhendo aqui o Santos, vamos tomar o controle vamos tá salvando aqui nesse save e vamos tá dando uma olhada aí como é que ficou os elencos do Brasil, né é, parece que eles atualizaram bem, né os elencos aí da América e da Ásia vamos tá dando uma olhada aqui no plantel vamos tá dando uma olhada aqui no plantel o plantel aqui a gente vê o João Paulo o John o Michael o Balberman o Luiz Felipe o Alex Nascimento o Felipe Jonathan o Lucas Pires o Madison Auro o Natan, galera aí, ó o Natan já tá aqui, né foi contratado há pouco tempo aí pelo Santos já tá o Natan aqui, ó já tá aqui no, no, no Santos então, pelo, pelo que parece tá bem atualizado o Rodrigo Fernandes já tava o Soteudo, galera ah, mano Soteudinho aí, ó já tá no Santos também aqui nessa nova versão o Luan Luan aqui também tá bem bacana o Juan Julio o Brian Angulo beleza é, tá bem atualizado vamos dar uma olhada aqui no em outro clube rapidamente vamos aqui no campeonato vamos ver o vamos ver aqui o Flamengo se tá atualizadinho vamos dar uma olhada aqui no plantel do Flamengo vamos colocar por por posição tá, Diego Alves o Santos o Hugo Souza o Pugas tá aqui certo o Oscar, galera é tá aqui, mas como a gente sabe o Oscar não deu certo no Flamengo, né não deu certo por causa da janela de transferência se eu não me engano mas ele tá aqui também, mano tá aqui no Flamengo Vidal, Cebolinha o Arrascaeta já é é, galera tá bem atualizado, hein tá bem atualizado todos os elencos aí vamos dar uma olhada aqui qual outro clube vamos dar uma olhada no deixa eu ver aqui vamos dar uma olhada aqui no Palmeiras se já tá os jogadores que foram contratados aí pelo Palmeiras deixa eu ver aqui Tatuesta deixa eu ver aqui aqui, ó tá aqui, ó o Bruno Tabata tá aqui já no Palmeiras também foi contratação do Palmeiras aí Meretiel pô, tá bem bacana, hein essa atualização aí tá atualizadíssimo, galera está atualizadíssimo vamos dar uma olhada aqui na na deixa eu ver aqui o Nacional do Uruguai será que tá com o Luiz Soares? será que tá com o Luizito Soares? está com o Luizito Soares, galera tá aí, ó Luiz Soares já tá no Nacional mano, tá bem bacana, véi essa atualização aí eles capricharam, véi tá bem top mesmo foi aqui o Luiz Soares tá aqui Luizito Soares 87 de overall bem bacana aí no Nacional, né ele voltou pro Nacional bem da hora, galera tá bem da hora esse essa nova atualização aí tá bem bacana mesmo galera e esse aí foi o vídeo só foi pra trazer algumas novidades aí do Soccer Manager 2023 espero que vocês tenham curtido se curtiu já deixa aquele like se inscreva no canal e passe no nosso canal esse parceiro link na descrição e tamo junto valeu, galera fiquem todos com Deus e fui! e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri